Passo de conta que já passou, quando me olha com carinho Eu consigo esconder o consigo, quando está meu caminho Foi assim que eu me apaixonei, quando te virei pela primeira vez Eu estou aqui pensando em você Quero saber onde vai me dar de mim Pois eu sei que você me amou E o dia que você notou o meu amor por você Não quero te entender A esperança não acabou Eu fui só e sem sentido Toda essa espera me causou tanta dor Eu fui só e sem sentido Para quem esconder o amor Por quanto tempo vou esperar Eu estou aqui pensando em você Quero saber onde vai me dar de mim Quero saber onde vai me dar de mim Hoje eu sei que você mudou E o dia que você notou o meu amor por você Não quero te entender Eu fui só e sem sentido Eu vou te entender Para quem esconder o amor por você Não quero te entender Eu vou te entender Eu vou te entender Você vai te entender